São Paulo, o senhor me matou a São Paulo, o senhor acenho junto, o senhor cantado me mata, São Paulo, já sofri a Bíblia Tena, já fui estackeada, mas hoje ele está preso no Amazonas, até você está faltando, o senhor acenho, olá da Tena, meu marido é um homem covarde, sim, olha, está vendo? Não foi, eu vi muito bem, olha, estou vendo? Música Música